Atenção Flashback Maníacos Vem aí a penúltima edição de 2024 do Flashback VJ Farley Dia 9 de novembro, sábado, com início às 22 horas Na Sociedade Tiradentes, em Itajaí VJ Farley Serri, DJ Jeff Vander e DJ Tatu Irão tocar os clássicos dos anos 70 até o ano 2000 Ingressos antecipados a vinte reais Cumpre sem taxas também e sem acréscimos no site meuingresso.com.br Dia 9 de novembro, sábado, com início às 22 horas Flashback VJ Farley, no Tira, em Itajaí Tem festa por aí mais barata, até de graça Mais igual ao Flashback VJ Farley Nananina não Mh, 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 m